Senhor presidente, seus vereadores, primeiramente cumprimentar o secretário Alexandre, que estará encaminhando em breve a questão do parcelamento de TBI, para que realmente as pessoas possam regularizar as suas escrituras. E por uma questão até de segurança jurídica e também de movimento econômico, é fundamental este projeto que vejo como o nosso governo trabalha, o governo Napoleão, no sentido de escutar as pessoas, escutar as boas ideias e trazê-las à prática. Então, parabéns ao Alexandre, ao prefeito Napoleão, por essa iniciativa. E também está sendo estudada em relação até à questão da água em Blumenau, vereador. Senhoras e senhores vereadores, existe uma inadimplência que o Samai está estudando de que forma, vereador Beatriz Bess, isso possa ser contemplado. conversando ontem com o presidente Samai, o próprio prefeito também estava presente, o Samai está estudando uma espécie de refis para que as famílias que tiveram débitos, elas possam recuperá-los, como aconteceu e acontece com o IPTU, e outras situações, não só no município, como até no governo federal, refis em relação a alguns impostos atrasados. Então, o Samai está fazendo esse estudo, nós estamos acompanhando e acho que isso é fundamental. Inclusive, em relação aos residenciais da Minha Casa Minha Vida, isso seria uma fórmula, vereador Marcelo Lanzarim, de zerar aqueles débitos e recomeçar do zero para que isso possa ser resolvido. E o CEI da Itapavazinha já foi comentado aqui para o Levador Mantal, estivemos ontem lá. Quero dizer que o compromisso com a educação é muito forte. São investimentos que o governo está fazendo para ampliar o número de vagas, uma antiga reivindicação daquela comunidade, e com certeza absoluta, o CEI Irmã Maria, com essa nova obra, vai ampliar o número de salas de atendimento à educação infantil. E como eu já tinha dito aqui, além do investimento próprio que o governo está fazendo na área da educação, com mais cinco ginásios, quadras cobertas, mais três em andamento, recuperação de escolas, enfim. É um compromisso muito forte com a educação, que nos dá muita tranquilidade, e quero dizer, vereador Marquinhos da Rosa, as cobranças, elas existem. Mas algumas coisas em relação à manutenção, que sei que são complexas, são difíceis e devem ser feitas, mas no ano passado o prefeito tinha que tomar alguma decisão. Ou ele investia o que tinha em educação e saúde, ou ele investia no tapa-buraco e na roçagem. Ele retirou da Secretaria de Obras do Seu Sur recursos para serem colocados, o que é difícil o governo fazer. Porque a maquiagem da rua é boa, mas a rua maquiada, bem bonitinha, que deve ter e deve existir, não pode deixar de lado a saúde e a educação. E ano passado foram quase 26% do orçamento na educação. E quase 3% ou 4% a mais, desculpa, na saúde, 3% ou 4% a mais na educação. O que mostra o compromisso. E agora, com certeza absoluta, com as contas buscando o equilíbrio, com certeza absoluta, a médio prazo, a cidade estará completamente limpa, roçada, e a gente já vê onde passa o grande trabalho que está sendo feito. Mas eu quero dizer aqui, com muito orgulho, que o prefeito tomou a decisão certa. Tínhamos poucos recursos, tínhamos uma questão de transição de governo, orçamentária, mas o prefeito teve a decisão de colocar dinheiro em duas áreas fundamentais, que é a educação e saúde. Eu quero aqui só, para lembrar, senhores vereadores, farei isso em todas as sessões, como tenho feito, obras em andamento no nosso município. O Crasdo Fidelis, o AG da Velha, a drenagem e pavimentação da Rua São Domingos e da Rua Chipre, Ribeirão Garcia e Ribeirão Fortaleza, desassoreamento e proteção das margens, pavimentação da Bruno Rottenbogen, ponte da Rua Erick Bells, pavimentação da Coenabes, prolongamento da Humberto de Cambos, reinício das obras de cobertura de escolas, de ginásios das nossas escolas municipais, construção da nova base operacional do Corpo de Bombeiros, reabertura do Parque São Francisco, entre outras. farei isso toda a sessão, porque a comunidade tem que perceber que o prefeito, num primeiro ano de governo, ele tem que fazer o planejamento, o reordenamento orçamentário. E mesmo assim, inúmeras obras foram realizadas e farei a listagem de todas elas durante os meus pronunciamentos. Quanto à questão da guarda municipal, nós fizemos uma comissão, eu faço esse debate há muito tempo, quando, na verdade, não existia nenhuma guarda municipal em Santa Catarina. E quero dizer que sempre defendi a instalação da guarda municipal e o prefeito Napoleão tem esse compromisso. Esse compromisso, mas com os pés no chão. Tem que ter orçamento, tem que ter a previsão. E esse estudo já está sendo feito na Secretaria de Defesa do Cidadão. Isso está sendo feito, está sendo avaliado todas as perspectivas para que a gente possa trazer, no momento oportuno, essa discussão através de um projeto de lei. E os vereadores que não participaram desta comissão, ou não estavam aqui na legislatura passada, tem todo esse material à disposição, vereador Diogo, aqui no nosso legislativo, foi um trabalho muito bem feito, não é, Veneza? Em que a gente visitou, estivemos em loco em várias situações, e com certeza absoluta, o governo Napoleão só faz aquilo que, e só promete aquilo que pode cumprir. Não é nem promessa, ele só diz que vai fazer se ele tiver o recurso alocado. A guarda municipal é um compromisso de governo, que está sendo tratado e trabalhado, e no momento certo, adequado, com recursos, com certeza absoluta, isso irá dar encaminhamento. E tem outras questões que não dará para mim, para mim, não conseguirei falar sobre hoje. Minha Casa Minha Vida, eu farei, depois até, por uma questão de respeito, farei e levarei essas questões levantadas pelo presidente desta Casa, porque eu acho que é importante o debate democrático, e as coisas que venham a este Parlamento, eu, como líder do governo, tenho a obrigação de ir ao encontro dessas questões e trazer a resposta na próxima sessão. Eu concedo a parte ao novo vereador. Em a parte, vereador Adriano Pereira. Fazer pauta positiva, vereador Marco Antônio. Essa questão que o senhor falou, a V. Exª falou hoje, sobre a questão de um possível refis aos devedores de conta de fatura de água no município, me preocupa com relação, vereador Mário, aos condomínios de Minha Casa Minha Vida. Eu penso de como vocês vão fazer o refis englobado, para aqueles que gostariam de ter pago a sua conta em dia, mas não pagaram, porque não tem os hidrômedos individuais lá, conforme lei aprovada nesta Casa. Então, penso que vocês agilizem esse problema, aplicando a lei que foi aprovada nesta Casa, para beneficiar todos os moradores de Minha Casa Minha Vida, e aí sim poderem fazer o seu refis àqueles que realmente devem, e não àqueles que não gostariam de estar devendo, por culpa de uma meia dúzia de alguns que não estão em dia com a sua conta. Eu agradeço a sua parte, e certamente, vereador Adriano, essa questão está sendo avaliada, e só virá esta Casa se tiver segurança jurídica, se tiver interesse público, e se for para resolver essa questão. Nos preocupa a questão do condomismo Minha Casa Minha Vida, estive na Secretaria por mais de um ano, passei a perceber e a conhecer, vereador Wanderlei, presidente, profundamente essa questão, e me sensibiliza, e acho que nós temos que olhar para frente, e tentar resolver essas questões, através de ações do Poder Executivo, com o apoio aqui da nossa Câmara de Vereadores. Concede um minuto só para concluir. Por favor, vereador Marco Antônio, mais um minuto, a Vossa Excelência. Eu também não terei tempo, mas eu acompanho muito de perto a FURB Federal, inclusive a Casa Legislativa, o vereador Wanderlei, talvez lembre-se, fomos o primeiro órgão a trazer para dentro esse debate, há muito tempo atrás, se não me engano em 1996, na verdade. Faz muito tempo. Fizemos audiência pública, inclusive na Câmara, audiência pública na UF, na FURB, desculpa. Então nós temos uma história, uma trajetória da busca do ensino público de qualidade, gratuito, federal, na nossa região, e essa Câmara faz parte da história. E eu, enquanto morador de Blumenau, professor da universidade, entendo que essa questão da UFSC, nós temos que acompanhar de perto, vereador Wanderlei. A questão que foi levantada pelos estudantes. Lamento que não foi possível, por talvez vontade política da reitoria atual da UFSC, fazer esse convênio com a universidade, ou, ao longo do tempo, transformar a FURB, uma universidade que é de excelência, no campus da Federal.